Boa tarde, vou começar então mais uma atividade aqui, falar um pouquinho de software livre de segurança em governos. Meu nome é Dave, eu trabalho no SERPRO e atuo como secretário executivo do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, que é o comitê do governo responsável pela política e pela estratégia geral de adoção de software livre. Vou dividir a palestra aqui com o nosso diretor do SERPRO, nosso diretor de operações, Wilton Mota, que a partir do que eu vou apresentar em termos de segurança e da discussão que está ocorrendo dentro do governo. Ele vai falar um pouquinho do SERPRO, do que a gente está utilizando de software livre, do que como está o nosso data center, que é a área que o Wilton está mais diretamente envolvido e responsável. Então, vou tentar dividir com vocês algumas preocupações e alguns acontecimentos nossos dentro do governo, coisas que a gente vem trabalhando. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre a questão legal. Todo mundo acompanhou a questão de espionagem, a questão do Edward Snowden, mas tem um fundo nisso tudo, tem um fundo que é uma questão legal, que eu acho que é muito importante a gente ter conhecimento e discutir um pouquinho esse assunto. O Patriarch Act foi uma lei publicada em 2001, a partir de um esforço que lá estava nos Estados Unidos, de dizer que tudo era terrorismo, de taxar as coisas com terrorismo. Fez uma alteração na legislação americana e isso aí permitiu fazer espionagem com qualquer cidadão, fazer espionagem sem ordem judicial, quer dizer, a polícia ou os órgãos de investigação podem espionar qualquer um sem nenhum processo, simplesmente solicitando diretamente. As empresas são obrigadas a entregar qualquer dado que o governo dos Estados Unidos peça. E não pode nem sequer falar sobre isso, não pode comentar ou contar sobre essa questão dos dados que vão ser entregues. E podemos dizer que essa talvez é uma das grandes ou piores leis hoje no mundo em termos de liberdade, direitos humanos e privacidade dos cidadãos. Quer dizer, o governo passa a poder acessar qualquer informação que esteja por empresas americanas, inclusive não fica claro se é em território americano, ou diria que não, que está dizendo a lei, por empresas americanas, empresas que trabalham nos Estados Unidos. e isso fez com que a questão, e está por trás de toda a questão da espionagem que a gente tem acompanhado. É uma questão puramente legal que permitiu essa permissão toda dentro dos Estados Unidos. Já no Brasil, a gente tem uma situação bem diferente. No Brasil, como vários outros lugares, o acesso a dados de cidadão só pode ocorrer por ordem judicial. Não pode o governo chegar lá e querer espionar qualquer pessoa diretamente. Eu no CERP, se eu quiser acessar um dado de um cidadão que está armazenado pelo CERP, eu estou cometendo um crime. No Brasil isso é crime, não posso acessar dado do cidadão. Muito diferente da lei americana. A nossa lei protege o cidadão, protege as empresas, diz o que pode ser acessado e o que não pode, e coloca a questão judicial em cima disso. Até era engraçado que eu vi muita gente falando, não, mas essa questão de transferir dados de empresas dos Estados Unidos para o governo brasileiro só vai mudar quem faz a espionagem. Não, isso não é verdade. O processo legal é diferente. Nos Estados Unidos, a polícia e os órgãos de espionagem podem ter acesso ao que quiser, sem ninguém ficar nunca sabendo disso. No Brasil, tu vai ter um processo judicial, um juiz vai ter que autorizar. Em algum momento, isso se torna público. E aí vem a discussão do marco civil, que foi a discussão importante que a gente teve, um avanço importante que a gente teve legal no Brasil. Essa aprovação do marco civil que todo mundo acompanhou, de certa maneira, viu a discussão, acompanhou a publicação, mas muito poucos leram efetivamente a lei ou sabem efetivamente todo o alcance da lei. A lei do Brasil, todo mundo acompanhou, o grande problema foi a neutralidade de rede, a grande discussão foi a neutralidade de rede, que aqui as operadoras, principalmente de telefonia ou quem controlava o conteúdo de comunicação, queria controlar esse conteúdo, priorizar esse conteúdo para poder ganhar mais em cima disso. Então, uma empresa que transmite vídeo, aí eu tenho uma operadora também que eu estou coligado, ou faz parte da minha holding, eu vou lá e vou dizer, não, o vídeo dessa aqui é mais rápido que o vídeo dos outros. E isso feria completamente a lógica da internet, que é todo mundo poder publicar a informação e as informações serem acessadas de maneira igualitária por todo mundo, sem nenhuma vantagem uma para a outra em relação à rede. O marco civil também define de maneira muito clara quanto precisa e como funcionam os processos judiciais para acesso à informação. Isso é uma coisa muito legal, porque já era necessário na lei brasileira, mas no marco civil ficou mais claro esses limites. Ficou muito mais evidente como isso funciona ou como não funciona. E também estabeleceu regras de acesso a essas informações. No marco civil também tem um outro artigo, que eu digo que é um artigo que passou em branco, porque todo mundo ficou discutindo os outros artigos, que diz o seguinte, é o artigo 19, que diz assim, constituem diretrizes para atuação dos estados, distrito federal, municípios. Entre esses itens está, por exemplo, o uso de interoperabilidade, de padrões abertos, adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos livres. Então, quer dizer, hoje é lei no Brasil que os poderes públicos têm que fazer uma adoção preferencial de tecnologias livres. Isso também foi aprovado dentro do marco civil. Acho que muito pouco foi discutido em relação a isso. E pouca gente, até comentando com pessoas, eu vejo que pouca gente prestou atenção nisso. Bom, mas temos aí o caso da espionagem. É o grande caso de que todo mundo tem falado na mídia, que é a publicação de informações de que havia espionagem contra o governo brasileiro. E essas informações que vazaram, foi muito significativo no funcionamento do Brasil. Agora, o engraçado é que nós, da comunidade de software livre, sempre falamos que isso era possível. A gente sempre tinha falado dessa questão do problema do uso do software proprietário e do problema de a gente não ter controle tecnológico sobre as ferramentas que a gente utilizava. Então, isso é um ponto central de como a gente utiliza as tecnologias, de quais as tecnologias a gente utilizava. Foi feito, dentro dessa publicação, comprovou espionagem contra o Brasil e contra outros países, vários outros países. Foi espionado a presidência da República, Ministério de Minas e Energia e Petrobras. Esses aí são os que têm comprovação, mas provavelmente devem ter espionado muito mais do que isso. Como é que se deu essa espionagem? Essa espionagem, eles fizeram o mapeamento das pessoas principais desses órgãos, incluindo a presidenta, e mapearam a comunicação, tanto comunicação telefônica quanto comunicação via e-mail. Então, pegaram lá o servidor de e-mail proprietário, que a presidência da República utilizava na época, mapearam as comunicações do servidor de e-mail, do servidor de e-mail pessoal da presidenta, e os telefones de quem fazer a ligação para onde. Esses dados todos, vamos ser bem claro aqui, são dados que a gente tem dificuldade de proteger. Porque a partir do momento que a gente usa software proprietário, a gente trabalha com caixa preta. E a gente cansou de dizer isso, cansou de avisar isso, que em termos de segurança, para segurança, o uso de caixas pretas nos coloca numa situação muito difícil. porque a gente tem que confiar na caixa preta que ela faz exatamente o que ela está dizendo que faz. Tem alguns casos dentro do governo, tem um caso bastante famoso, que eu até nem coloquei aqui, que um determinado órgão foi instalar um antispam da Macafi, e lá na licença de uso da Macafi, dizia que todos os arquivos que estavam sendo filtrados ali, para antivírus, eles poderiam copiar para a Macafi nos Estados Unidos, e trabalhar neles para ver se eles tinham vírus. Bom, o que eu estou dizendo? Que todos os arquivos daquele órgão de governo que adotou aquela ferramenta, estavam sendo copiados, poderiam ser copiados para um servidor nos Estados Unidos. Isso estava na licença. O contrato, a licitação que foi feita, não previu isso. Não previu olhar a licença de software. Ninguém olha a licença de software. Vocês olham a licença de software? Pouca gente olha. Normalmente eu pergunto assim, quantas pessoas olham aqui as licenças, ou vão lá no finalzinho, concordam e tchau. Você pode fazer isso. Se você quer entregar seus dados, vender sua alma, qualquer coisa, é seu livre-arbítrio. Mas o governo não pode fazer isso. O governo tem que olhar as licenças de uso, e de maneira muito mais enfática. E coisa que não se faz, ou não se fazia, ou ainda continua não se fazendo em grande parte do governo até hoje. Bom, e o mais grave desse acesso a dados todos, além da questão muito grave de controlar a presidenta, é que todos esses dados foram utilizados para fins comerciais. Utilizaram os dados colocados aqui, na Petrobras e no Ministério de Minas e Energia, para nenhum outro tipo de razão que não seja comercial. Os Estados Unidos interessados nas reservas que a Petrobras tinha acesso, nas pesquisas da Petrobras, e o governo do Canadá, que faz parte dessa aliança de espionagem internacional, que tem a segunda empresa de mineração do mundo, atrás dos dados do Ministério de Minas e Energia. Essa questão da espionagem, que nós, o pessoal do software livre, os chatos, sempre falavam, o uso de software proprietário é inseguro. Muita gente vem falar depois, ouve muito discurso dentro do governo, reagindo disso de N maneiras, que eu acho que valia a pena até a gente aprofundar um pouquinho, se tiver tempo no final, vou falar um pouco. Agora, que havia espionagem, e que usavam isso para fins comerciais, políticos e etc., a gente sabia. Nós temos aqui casos como a PDVSA, nós estamos aqui com o Carlos Figueira, que é vice-ministro de Ciência e Tecnologia da Venezuela, está aqui no FISL, então agradeço a presença do vice-ministro. Mas teve um caso famoso, onde logo no começo do governo Chaves, romperam, acabaram com todo o acesso de tecnologia da informação da PDVSA, e pararam a PDVSA na época. Na época no Brasil chegou simplesmente a informação, teve greve na PDVSA, e na verdade não foi, foi uma greve específica na tecnologia de informação, barraram a tecnologia da informação. E nós temos outro caso do Brasil, que não é famoso, mas que é um caso importante, a gente falar do Wikileaks. Já no vazamento de formações do Wikileaks, em 2011, 2010, a gente já tinha lá comprovação do uso da força de espionagem, da força de política dos Estados Unidos em relação a questões comerciais. Bom, esse caso do Wikileaks é bastante importante para a gente. Vou destrinchar ele um pouquinho mais depois. Agora, já tem toda uma discussão sobre como as grandes empresas usam os conteúdos da internet, usam as nuvens, usam a formação. Tem também a cultura dos usuários. Todo mundo se acostumou a colocar seus dados em nuvem ou qualquer serviço e não está nem ligando para isso. Essa cultura, infelizmente, chega dentro do governo. Muitos órgãos querem, ah, não, é muito fácil usar esse provedor de e-mail, é muito fácil usar essa informação. Então, eu vou dar um dado para vocês. Na internet, se não tem preço, tu é a mercadoria. Os teus dados são a mercadoria. Quando tu escreve nesses grandes, por exemplo, servidores de e-mail, o e-mail, tu está colocando esse dado à disposição para que ela venda esse dado e faça publicidade dirigida para ti. Tem casos ao extremo, inclusive, de que tu botava informação numa ferramenta de publicação de fotos e a empresa, essa empresa, se virava coautora da tua foto. Se dizia coautora da tua foto. Estava lá na licença. Tu foi lá até o final e deu concorda a isso. Então, essa cultura de falta de privacidade das pessoas é uma coisa ruim, é uma coisa que eu acho que a gente precisava mudar. Mas o pior é que muitos técnicos e muitos gestores dentro do governo acabam te levando essa cultura para dentro do governo. E a privacidade passa a ser algo que não... O pessoal passa a não prestar atenção em relação a isso. Isso é muito grave. Bom, para vocês terem uma ideia da espionagem, tem um caso aqui do Wikileaks que a gente já sabia, foi em 2011, que publicou um documento do Wikileaks sobre a questão da disputa internacional de ODF e OPXML. A gente fez uma reunião dentro do governo para definir a posição brasileira, a posição do governo brasileiro, que depois ia ser defendida na BNT, sobre a questão de padrão de documentos. Já existia uma norma internacional ISO para o Open Document Format e estavam se propondo uma nova... uma nova... proposição internacional de uma nova norma controlada, no caso, pela Microsoft. fomos para a discussão dessas duas normas, fomos para a discussão do que estava acontecendo, decidimos a posição do Brasil numa reunião interna de governo, tínhamos a posição de apoio ao ODF e dizendo que não precisava um novo padrão. Se a Microsoft quisesse, podia utilizar o padrão que já estava definido. Essa reunião foi uma reunião interna do governo e quando fomos decidir isso dentro da BNT, alguém do outro lado me relatou completamente a reunião. Todos os dados da reunião tinham vazado. Da reunião interna do governo. E quando vazou as questões da informação do Wikileaks, tinha várias correspondências do presidente da Microsoft do Brasil com a embaixada americana, discutindo como ia lidar com a posição do governo brasileiro, como era a estratégia comercial que eles tinham que fazer. E eles falavam, inclusive, isso aqui. É uma boa frase. O presidente da Microsoft mandou informações à embaixada, e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil escreve isso para o governo dos Estados Unidos. O presidente da Microsoft, Levi, acredita que esse tema está sendo tratado de maneira ideológica. Ele citou a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, como um dos arquitetos de uma estratégia anti-propriedade intelectual e anti-royalties dentro do governo. E dessa comunicação da embaixada dos Estados Unidos com o governo americano e com a Microsoft, várias orientações de como a Microsoft deveria se portar em relação ao governo brasileiro. Então, essa questão do uso da máquina, o uso do poder para questões comerciais, a gente já tinha comprovação aqui. E isso é uma questão muito grave. Muito grave, porque fere qualquer lógica, qualquer... Mesmo a desculpa deles de utilizar isso contra terrorismo, não vale. Mas a gente se submeteu a isso. A gente se submeteu a isso a partir do momento que a gente não tenta jogar as regras do jogo de maneira diferente. Bom, isso aqui é uma comprovação mais do que correta. No final, nesse processo aqui, o que aconteceu? O Brasil teve uma posição contra isso, foi a votação internacional, perdemos a votação, o OpXML virou um padrão também na ISO. Hoje, é uma das poucas coisas que tem dois padrões internacionais, são padrões de documentos. Dois padrões para fazer exatamente a mesma coisa. Bom, qual que é o nosso risco? O que é isso? Tudo que eu estou falando, o que está dizendo para a gente? Está dizendo que hoje as grandes empresas e os governos estão encurralados em termos de domínio tecnológico. Forte, né? Encurralados. Mas eu não tenho outra coisa para dizer. A gente tem uma situação de uso intensivo de software proprietário, dentro do governo e dentro das grandes empresas, que é o que? Proliferação de caixas pretas e hardware com softwares embutidos. Então, por exemplo, a gente usa muito appliance, por exemplo. Para performance, etc. É interessante, grandes redes, simplicidade, etc. O que a gente está dizendo com isso? Que a gente está completamente colocando uma caixa preta, completa dentro do nosso ambiente. O que ela faz, o que ela não faz? Não sei. Coteamento de informações. Bom, de vez em quando a gente usa software livre em tudo, mas a gente ainda está preso a roteadores proprietários. Que é a grande 99% dos roteamentos, todo feito com software proprietário. Pela legislação americana, e a gente já tem comprovação disso, eles não só podem pedir informações para essa empresa, como pode instalar backdoor nesses softwares, nesses equipamentos. como a gente sabe, por exemplo, o que aconteceu no Exchange, que já foi comprovado. Tem backdoor, se precisar, dá para usar para recuperar a informação das pessoas. Isso tudo, essa questão toda, nos coloca numa situação de complexidade muito grande. Por mais que a gente tente mudar todos os componentes da nossa rede, isso vai ser uma coisa praticamente impossível. Nós vamos continuar presos a bancos de dados proprietários, a sistemas proprietários, equipamentos proprietários. E olha o custo que a gente vai ter. Olha a preocupação que a gente vai ter. Nós vamos ter que, em vez de estar botando firewall, e monitorando o tráfego da internet para tentar nos acessar, nós vamos ter que monitorar as nossas aplicações, os nossos bancos de dados, para saber o que ele está conversando para fora. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho como ter garantia e ter confiança de que esse banco de dados que está aqui não está me mandando informação para fora. Qual auditoria, qual o poder de auditoria que eu vou ter em cima dessa caixa preta? Nenhuma. Como eu vou saber o que ele faz? Nenhuma. E para piorar, ainda vêm as licenças de software, que se muitos aí na sociedade não cumprem a licença, o governo brasileiro tem que cumprir o que está dito, o que está estipulado na licença, a licença muitas vezes nem permite a gente fazer esse tipo de coisa. A gente nem consegue olhar o software de verdade para ver o que ele faz e o que ele não faz. Porque isso não é permitido por uma licença. Ah, não pode fazer engenharia reversa, não pode fazer não sei o quê. Então, isso nos coloca num aprisionamento. Nós não temos uma situação difícil. Como trocar fornecedores? Como conseguir roteadores? Como conseguir coisas de alta performance? Sistemas de alta performance com o software proprietário sendo de maneira segura? Essa é uma equação que não é fácil de resolver. Não temos solução para isso. Ah, nós temos, por exemplo, o OpenFlow para fazer o roteamento. Legal, boa ferramenta. Software livre. Mas nós não temos equipamentos de performance que utilizem o OpenFlow hoje, que eu posso comprar o equipamento e instalar o OpenFlow. Eu não consigo fazer isso hoje para redes muito complexas ou de alta performance. Então, essas dificuldades nos colocam numa situação de aprisionamento. Quer dizer, nós vamos ter que começar a olhar o que a gente está fazendo, o que a gente tem que mudar, coisa por coisa, e tentar garantir o maior nível de controle, o maior nível de conhecimento das ferramentas que a gente está utilizando. O que não é fácil. O que não é nada fácil. Bom, aí dentro desse contexto, uma coisa a gente pode garantir. Eu vi muita gente, inclusive dentro do governo, gente grande dentro do governo, dizendo, ah, mas software livre também não é seguro. Bom, o que você quer dizer com isso? Viver não é seguro. Acessar a internet não é seguro. O que você quer dizer com não é seguro? Não, segurança tem níveis. Tem coisas que são mais seguras, coisas que são menos seguras. Quando a gente fala, compara software livre com software proprietário, nós estamos comparando dois modelos de desenvolvimento diferentes. Um modelo onde a tecnologia está aberta, tem acesso tecnológico àquilo, acesso a como ele está escrito, e é outro modelo que é uma caixa fechada. O que você vai confiar mais? Na caixa fechada ou no outro modelo que permite que todo mundo olhe os códigos? Aí alguém vai dizer, ah, mas é impossível olhar todos os códigos. É, é verdade. É impossível olhar todos os códigos. O governo brasileiro, parece até grande, país grande, nós não temos a menor capacidade de auditar códigos desse nível. Auditar todo um sistema operacional proprietário, por exemplo. Mas a questão é que o código estando aberto, muitos olhos estão olhando esse software. Quer dizer, não está só o Brasil olhando. Está a Venezuela, está a Uruguai, está a Argentina, outros países olhando esse código. Outras pessoas, indivíduos. É como dados abertos. Eu gosto de dar muito a comparação com dados abertos. Não adianta só eu dar acesso aos dados de governo para fiscalização do legislativo, para o tribunal de contas, etc. Que esse não é o modelo bom. O modelo bom é a gente abrir os dados públicos para toda a sociedade. Porque daí cada cidadão pode fiscalizar, pode olhar e pode verificar o que que está fazendo, onde está indo esse dinheiro, onde não está indo. Essa mesma lógica dos dados abertos é a lógica que vale para o software livre. Se todo mundo tem acesso ao que está sendo feito, todo mundo tem acesso às informações das informações do governo, isso torna mais fácil achar problemas. E o software livre é a mesma coisa. Quando a gente trabalha com caixas fechadas, com caixas pretas, com software proprietário, a gente, no máximo, vai ser bom usuário da caixa preta. Nunca vai ser muito mais do que isso. Sempre vão estar fechados. O conhecimento que você vai ter vai ser o conhecimento que essa empresa coloca. Um outro grupo muito forte veio dizer não, todas essas grandes empresas compartilham o código contigo. Tu vai lá, faz um contrato com eles e esse contrato tu pode acessar o código. Aí vão dizer, para que que eu vou revisar um código de um sistema operacional proprietário, de um banco proprietário, o que que eu vou ganhar com isso? Porque, além de eu não ter controle, não poder acompanhar como esse software está sendo modificado, eu não sei se o código que está rodando na minha máquina é o mesmo que está lá. Não tenho como conferir. Eu não posso compilar esse código, eu não posso ver o que ele está rodando. Eu não sei se não vai vir um service pack, uma atualização de segurança, que vai mudar esse código e vai instalar um backdoor diferente. Eu não sei se o compilador utilizado para compilar essas coisas, ele já não embute o backdoor. Então, o modelo de shared source, o modelo de compartilhamento de código é um modelo que é para inglês ver. É como a gente costuma dizer, inglês ver. Não tem como fazer isso. Não tem como a gente auditar, como a gente conhecer isso de maneira completa. Bom, a grande questão é que o software livre permite o acesso aos códigos, permite que a gente compile o código, verifique se está sendo executado a ele mesmo, a gente pode fazer isso. Tem até um caso de uma distribuição, por exemplo, em Cuba, que eles compilam todos os códigos da distribuição do governo, da parte das Forças Armadas de Cuba, para ter certeza que o código que eles têm é o que está sendo executado. O maior número possível de pessoas que têm acesso ao código, que é tudo o que a gente quer, quanto mais pessoas acessando conhecimento, fiscalizando, melhor. A gente sabe que é menos suscetível o software livre a interesses comerciais e de países. Então, não é interesse da comunidade de software livre de ter vazamento de dados. Alguém pode chegar lá e colocar um backdoor? Pode. Claro que pode. Pode botar no software livre. Agora, a gente pode ver. Se alguém botar no software proprietário, a gente não vai ver. Um caso aí interessante, quem é mais da minha geração, que não deve ser muita gente, usou uma ferramenta para baixar MP3, chamado AudioGalax. Vocês lembram disso? Um ou outro aí fez cara de Ah, lembro. Tá bom. Obrigado por não me fazer sentir muito velho. O AudioGalax se comprovou depois que ele tinha um backdoor que monitorava os seus hábitos de navegação da internet. Mas nem a empresa que produziu o AudioGalax sabia disso. Tinha uma biblioteca que eles usavam e essa biblioteca de uma empresa que já tinha falido é quem colocava o backdoor dentro da ferramenta. E eles só conseguiram ver, descobriram isso, ano depois, quando o AudioGalax já tinha ido para o espaço. Então, é o mundo do software proprietário. Nem a empresa que estava utilizando a biblioteca sabia. E esse é o mundo do software proprietário. Então, a gente sempre fica suscetível dentro disso a esse interesse comercial, aquela questão do aprisionamento, usar um software proprietário que carrega outro proprietário que funciona melhor com outro proprietário e vai te enterrando. Vai te enterrando no software proprietário. E a gente discute muito essa questão de segurança do software proprietário, software livre. Eu vou dizer uma coisa. Eu não aceito mais essa discussão. O software livre é menos seguro, é mais fácil de botar backdoor, etc. Nós temos dentro do Serpro e a área do Wilton que acompanha isso, 4 mil estações de trabalho com Linux migradas em 2004, 2004, 2005. Essas 4 mil estações de trabalho nunca tiveram um incidente de vírus ou uma invasão. Eu vou repetir. Nunca. Agora, contem quantas vezes quem trabalha com Windows passou por vírus ou por qualquer outra coisa instalada no teu computador que abria uma janela, que executava operações que tu não sabia de onde que veio. Isso acontece toda hora. E para o usuário de Windows isso torna uma coisa normal. É normal, é normal isso. A visa, vou ter que reinstalar. Ah, que droga. É como se fosse uma coisa normal. Não é que tu vai ter que reinstalar. Quer dizer que os teus dados, as tuas informações, foram acessados dentro da... Podiam ser acessados, podem ter sido copiados e tu nem está sabendo. as tuas informações pessoais, as tuas informações empresariais, os teus dados dos teus projetos de negócio. Ou, no caso do governo, muito pior, dados do cidadão. Então, não é mais tese. Não tem essa tese. Ah, não, o software livre é mais seguro, blá, 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 blá. Não. A gente comprovou isso. São dez anos de quatro mil máquinas sem invasão. Sem vírus. Não é um, dois, três. Não é três, cinco, seis, vinte máquinas. São quatro mil máquinas. Então, isso muda completamente a lógica. Não é uma lógica de teorias. Não, é verdade. Bom, o governo fez algumas ações que eu vou ter que falar agora em tempo recorde, porque acabou o meu tempo. O governo federal lançou um decreto de segurança em final do ano, 2013. Esse decreto 8.135 de segurança que foi regulamentado por uma portaria interministerial que saiu segunda-feira? Ontem? Ontem, ontem. Saiu segunda-feira uma portaria que regulamentou esse decreto. Então, fala de outras coisas sobre uma rede de comunicação nacional, a gente tirar as redes de comunicação de governo, colocar no controle do governo, fala sobre a questão do centro de dados. E aí vem uma questão que eu acho importante, a gente trabalhar o fortalecimento da política de software livre, que é importante. e aí dentro dessa política, como um dos pontos centrais foi a questão do vazamento de informações de correio, nós estamos trabalhando de maneira muito forte na adoção do expresso dentro do governo, que é uma ferramenta livre desenvolvida pelo SERPRO, em conjunto com uma comunidade, com um projeto que já existia na Alemanha, um projeto que nasceu lá atrás na Celepar, no Paraná, e que a gente vem investindo muito e que a gente vai fazer uma ampla substituição dentro do governo, hoje já, presidência da República, Ministério das Comunicações, Ministério do Planejamento, Exército, SERPRO, já utiliza essa ferramenta. Nós temos um comitê de software livre, que é a minha atribuição, amanhã nós temos uma reunião desse comitê aqui dentro do FIS, às 9 horas da manhã até meio dia. Qual sala, Gabriela? Qual sala? 710. Na sala 710, é uma reunião de governo, com pessoas do governo, mas está aberto, quem quiser chegar lá. Uma das coisas que a gente vai apresentar é o que essa portaria determinou, decreto e portaria determinou, a gente vai apresentar isso amanhã para os órgãos do governo, na sala 710, às 9 horas da manhã. Bom, esse comitê hoje é o que trabalha a política de software livre. Aqui tem o portal do comitê, para vocês saberem mais informações, Twitter, diáspora, etc, 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 para vocês terem acesso às ações que a gente está realizando. E vou passar a palavra pedindo já desculpa para o diretor Wilton, que eu me passei dois minutos. Vê-se. Oi? Faltar do salário, é isso? Boa tarde a todas e a todos. Esse tema do não acreditar no software livre acontece muito quando a gente vai fazer migrações. Você migra uma plataforma e as pessoas não vão funcionar. Eu lembro muito bem quando nós tínhamos, o David está falando aqui de Galaxy, eu vou falar de, ainda da rede SNA, quando a gente entrou, quando o protocolo TCPIP, o advento do protocolo TCPIP, que a gente migrava o terminal burro para a rede inteligente, ninguém queria migrar porque não ia funcionar e não ia dar certo. Aquilo que a gente desconhece geralmente tem medo. A vantagem do software livre quando as pessoas começam a participar e no SERP, o que eu vou mostrar aqui são números de uma grande empresa, portanto eu vou falar um pouco do SERP, vou passar rapidamente, mas mostrar o que de fato funciona e que esse medo é infundado. E a falta do conhecimento ela vale muito. Quando o Brasil foi descoberto e ainda quando era quando era comandado por Portugal, era proibido ter universidade no Brasil. A universidade só veio quando o império mudou para o Brasil. Por quê? Porque você tinha um domínio. Assim, cortar o conhecimento, você evitar que as pessoas tenham conhecimento é uma busca constante dos grandes impérios, para dominar. E quando falta o conhecimento, evidentemente, você fica refém de quem tem esse conhecimento. Assim fez Portugal conosco e assim acontece hoje com a tecnologia. Se nós não investirmos, não fizermos evento como esse para troca de experiências e conhecimento. O SERP é uma empresa que a gente está presente em todo o território nacional. Ou seja, é uma empresa grande que sustenta hoje sistemas como o Renavan, a placa do carro de vocês, hoje quando faz a migração, a carteira de motorista. quando entrega o imposto de renda, acabamos de fazer a entrega do imposto de renda, também você faz uso dos serviços do SERP. O SIScomex, todo o sistema que controla o comércio exterior é feito pelo SERP. O sistema financeiro da União, ou seja, é o maior banco, o maior banco virtual da América Latina, onde passa alguns bilhões, toda a transação de governo é feita pelos sistemas nossos. a conta, o CIAP, que cuida do pagamento do funcionalismo público. Enfim, vou enumerar aqui quase 100% o passaporte brasileiro, que está entre os cinco melhores do mundo. Então, os sistemas que a gente sustenta hoje são sistemas críticos. Se eu paro o SIScomex, eu vou indisponibilizar o comércio exterior do Brasil. Portanto, é fundamental que a gente tenha sistemas que deem sustentação a tudo isso. Nada que a gente falar não se testa antes, não se valida antes. Estamos falando aqui de sistemas críticos para o Estado. Vou passar rapidamente essas informações que eu acho que aqui é... Vamos entrar no que interessa. O nosso centro de dados, nós temos hoje três centros de dados. Brasília, Rio e São Paulo. Inclusive, um deles roda a certificação digital, que também é desenvolvida no Brasil. nós adotamos o desenvolvimento com a universidade e aí a gente tem hoje um código aberto que a gente pode auditar e que a gente mexe nele. Nosso certificado digital todo é feito no CERP, ele é feito em plataforma aberta. Dois ambientes de mainframe, onde roda 20 mil MIPs, milhão de informação por segundo, seis salas-cofres, mais de 4.233 servidores, seis fitotecas automatizadas com a capacidade de dois petabytes de armazenamento, 3.6 petabytes de informações armazenadas em nossos centros de dados, 20 bilhões de transações online por ano que executa conosco e múltiplos bancos. Hoje a gente tem serviço de hosting, coloqueixo, administração que a gente faz de ambientes. Esse foi o nosso crescimento, também não é um ponto importante, mas o uso do software livre é o que nos interessa. Nós temos hoje mais de 2 mil servidores que sustentam esses serviços que eu citei agora utilizando plataforma aberta. Então assim, isso desmistifica qualquer coisa que diga ao contrário que não funciona porque esse banco não vai funcionar ou esse sistema não dá suporte a isso. Mais de 1.700 sistemas hospedados e 700 bancos de dados utilizando Postgre e MySQL em nosso ambiente. E bancos de dados robustos, como é o caso da nota fiscal eletrônica que é o maior banco nosso e o maior case do mundo em Postgre. Crescimento superou a 60% no uso de bancos de dados em software livre que a gente teve esse ano e temos 2.303 ambientes com software livre utilizando Apache, J-Boys, PHP. É evidente que para isso a gente montou uma estrutura e o conhecimento. A gente tem hoje uma equipe de dar suporte do terceiro nível a isso. Eu diria assim que o investimento nosso é constante, treinamentos constantes e eventos como esse que a gente faz troca de experiência. O Dave é um dos nossos gurus que leva essa informação para dentro e a gente compartilha e monta a nossa estratégia e meta de onde a gente quer chegar. a gente tem uma área hoje que cuida disso de prospecção tecnológica dando preferência ao software livre. É fácil fazer isso? Não é fácil. Até porque tem uma questão cultural para se mudar isso e também tem a questão do nível de serviço que tem que se manter. Do outro lado você tem um sistema que fica 24 horas no ar. Tem uma questão de a própria migração o tempo que se leva e às vezes numa política de governo você considera isso. O tempo que você vai emigrar para o ganho que você vai ter ainda dentro do mesmo governo. Produção de serviços desenvolvido em software livre, utilização de banco de dados, o sistema SICONV, que é o sistema de convênio todo feito em software livre. O nosso framework 100% desenvolvido em software livre também. E a equipe que é de novo aí o treinamento. Não se faz tecnologia sem conhecimento. Impossível. se você administra uma empresa de tecnologia qualquer que seja a empresa é fundamental que você preze pelo conhecimento pelo treinamento. A gente tem pós-graduação, doutorado, ou seja, a gente tem toda uma política de treinamento da nossa equipe além dos treinamentos técnicos que ocorrem durante todo o nosso todo ano. Nossa rede de comunicação. Nós temos hoje quase 2 mil pontos que a gente chega e temos 70 mil estação de trabalhos interligados nessa rede. Toda a nossa rede é gerenciada pelos ABICs. Nós temos hoje a nossa rede o nível de serviço que eu meço nessa rede é gerenciado pelos ABICs customizado pela nossa equipe. Está entre os 10 cases maiores do mundo é o nosso no uso dos ABICs. Dizer que não funciona funciona bem. Tem resistência? Tem. Na implementação você tem muita resistência. Nós utilizávamos para gerenciar esse ambiente o HP Open View. Nós migramos tudo para os ABICs. Não tivemos perda nenhuma. Muito pelo contrário. Tivemos ganho. Temos ainda áreas que utilizam o software proprietário? Temos. Mas essa aqui a gente já conseguiu migrar e está 100% utilizando os ABICs. É um ganho e a gente hoje tem a facilidade de implementar soluções que às vezes você compra um produto ele funciona na apresentação depois não funciona. isso ocorre muito com quem faz contratação sabe disso. Depois o fornecedor aparece lá e fala faz uma apresentação e tu fala poxa, mas isso aí o teu produto não faz ele. Essa versão que você está utilizando porque nessa nova agora faz. Com os ABICs a gente teve esse ganho porque a atualização é feita pela nossa própria equipe. Então a versão pode sair uma por dia. Você fala isso não é comum gente. É comum inclusive em empresas proprietárias. A gente vai fazer um teste aqui com a Hauer de um equipamento e a gente testava rapaz, não dava 15 minutos o bug era resolvido. A gente foi presta atenção no chinês ele saia dava uma ligada para a China e era 24 horas os caras no alá mexendo. Ou seja quando você quer fazer você faz assim também é conosco. A utilização do software livre no ambiente de gerenciamento nós temos esse ganho a gente tem uma equipe funcionando em tempo real para corrigir os problemas e melhorar o desempenho. A gente inclusive vai usar esses abix em parceria com a Telebrás para fazer o gerenciamento da rede Telebrás dentro do nosso ambiente. Estamos fechando uma cor de cooperação com a Telebrás. Soluções são modulares a gente migrou por exemplo a rede da PGFN Ministério da Fazenda Ministério do Planejamento do CEP a gente fez toda uma migração para o software livre. Algumas delas inclusive a da PGFN utilizava novel ainda né para fazer a migração a gente teve um trabalho aí muito muito árduo mas hoje a estabilidade é total nós tínhamos problema na PGFN o David sabe disso e quem é da PGFN se estiver assistindo sabe disso que eram constantes quando tínhamos novel por falta de atualização uma série de coisas e mesmo assim as pessoas tiveram resistência na hora de migrar mas a migração hoje duvido se alguém queira voltar para qualquer que seja a tecnologia subtrai o risco do vírus o conhecimento que a gente tem sobre a rede enfim só tem ganho o Expresso né que aí hoje a gente tem mais de 45 mil contas esse aqui está um crescimento constante e cada dia cliente nos procurando a gente está tendo até dificuldade de fazer as migrações né por conta da demanda essa resistência que se tinha ela também foi quebrada com o uso do Expresso ah não eu não vou migrar para o Expresso porque eu desconheço isso foi quebrado a gente que a presidência da república que é um órgão não sei se vocês sabem a presidência da república não tem funcionário todos são cedidos né requisitados não tem concurso para a presidência da república então assim é um grupo bastante seleto eu digo sempre na presidência da república todo mundo é autoridade então fazer a migração lá é complicado e a gente já está concluindo a migração para o Expresso dentro da presidência da república e os números são esses 8 mil novas caixas por mês o David está me passando esse dado mais de 120 terabytes de contas entregues 16 mil itens sendo monitorados vejam isso aqui também é monitoração usando os ABICS são 16 mil itens pontos que a gente monitora imagina isso multiplicado em uma rede que eu citei ainda há pouco o Expresso também é gerenciado pelos ABICS 5 mil e-mails por mês mais de 5 milhões desculpe mais de 90% de spam 98% de disponibilidade essa 98% de disponibilidade a gente está criando ambiente de contingência ele libera aí a 100% de disponibilidade toda migração gente aí assim qualquer migração de tecnologia ela tem impacto qualquer sistema que você vai migrar ele tem impacto depois ele entra ele estabiliza é impossível alguém dizer ah vou migrar um sistema ele não vai ter problema tem problema sim o problema é que quando você migra e quer software livre as pessoas vêm em cima ah porque migrou para o software livre não está funcionando não é isso qualquer sistema que você migra eu desconheço migrações eu tenho 28 anos na área de tecnologia que ocorram que não tenha tido um problema uma semaninha ali ou uns 15 dias para você ajustar se for sistema novo leva até mais tempo eu diria de 2 a 3 meses para você fazer Turner de fato e ter um tempo de resposta e os bugs corrigidos a gente tem aí o sistema qualquer um banco desse ora seja qual for que a gente tem em nosso ambiente tem sempre um bug a gente está agora com problema no nosso DW da MicroStrategy está mais de 30 dias com problema e é proprietário está com um gringo lá é assim então problemas ocorrem em qualquer plataforma o pior é provar que é deles porque a gente tem que provar esse problema aí vem ocorrendo e a gente tem que provar levantar log até dizer o problema é seu mesmo o cara poder assumir do outro lado nós queremos agora a infraestrutura como serviço você optou no OpenStack para fazer a sua nuvem então toda a nossa nossa nuvem está rodando no OpenStack fizemos com a nossa própria equipe e utilizando o sistema operacional que a gente utilizou o Red Hat fizemos com a equipe de Curitiba e temos tendo muito sucesso já temos serviço no ar utilizamos também o nosso já está aí né a gente está disponibilizando também para o governo aqui dentro do nosso próprio ambiente desenvolvido por nós a gente tem alguns itens que a gente desenvolveu pela própria equipe dentro do centro de dados a gente pretende publicar para a comunidade o Simba é o sistema integrado de monitoração de backup vocês terão uma ideia de número de gerenciamento de execução de backup a gente faz hoje por ano 5 milhões de backup utilizando o Simba todo controlado ambiente desenvolvido pela equipe de São Paulo diariamente se executado mais de 3.500 backup no centro de dados feito por essa ferramenta e a redução de percentual de falha de execução de backup aproximadamente entre 1% nós tínhamos muito problema de backup hoje a gente não tem quanto do desenvolvimento desse software a gente quase não celebra as coisas boas na área de TI e principalmente conhecimento quando se faz uma estrada todo mundo vai lá e inaugura quando é conhecimento a gente não fala mas o resultado prático disso alguns milhões de reais que a gente consegue economizar não só com a compra do produto mas com a celeridade na execução dos processos o ganho disso não tem preço não tem preço é um conhecimento nosso a compra de um produto de backup só para vocês terem uma ideia se eu for comprar hoje para rodar uns 300 de dados vai girar em torno de 12 milhões de reais nada disso é barato uma licença para vocês terem uma ideia uma licença Oracle uma licença ela gira em torno hoje de 150 mil reais uma licença Oracle para um banco se eu botar um sistema no ar você não contrata só uma licença ela completa Pentaho é o nosso o nosso TW hoje a gente utiliza no RENACH que é o sistema de carteira de motorista no RENAVAN no ALM que é o BI do ALM para controlar o desenvolvimento do INCRA o SINESP o SINESP é um sistema novo que a gente lançou não sei se vocês acompanharam na mídia que você consulta a placa do carro e ele te diz se o carro é roubado ou não em um mês de lançamento já foi recuperado mais de 33 mil carros pela própria população você acompanha um carro está na porta da sua casa você vai lá digita no celular e consegue identificar se aquele carro é roubado ou não também desenvolvido em software livre agora a gente botou o segundo módulo que é a consulta de mandato judicial por ser consultado de um cidadão você tem dúvida se ele tem algum mandato no próprio sistema também utilizando o celular você consegue fazer isso esse sistema foi apresentado nas nações unidas e teve uma aceitação pelo mundo muito significativa aí são os nossos clientes não são clientes pequenos entre federal polícia federal tesouro nacional então são aí que estão rodando um software livre e a gente não está tendo problema com os nossos sistemas no fim o que ele falou do Snowden o decreto a gente participou eu e o Dave na escrita do decreto também da portaria e o decreto ele traz alguns itens importantes primeiro a rede fala-se uma rede própria o que significa dizer governo vai passar fibra e vai substituir todas as fibras que estão passadas mas também não vamos nos enganar e quando a fibra por exemplo que sai da internet no oceano que tem sim um submarino que captura todas as informações que passam fazendo realmente acesso ao cabo conexão física então assim o que a gente pretende fazer é o gerenciamento da rede do governo vocês terão uma ideia hoje o governo contrata uma rede e a administração é toda feita por uma por uma embratel por uma tele que não é nacional e mesmo que fosse o interesse do governo que passa ali é a informação do cidadão que a gente está buscando até uma rede com uma política de segurança única um gerenciamento que seja feito por nós por nós que eu digo pelo próprio governo e que a gente tenha domínio do que está trafegando nessa rede depois a gente falou em auditoria de software isso deu um rebu porque a gente não tinha competência para fazer auditoria a gente tem certeza que a gente não vai abrir roteador e fazer auditoria na Cisco mas a gente quer ter a possibilidade de fazer se a gente não tem hoje a gente pode ter se a gente se organiza e o governo tem esse direito se eu estou comprando um software para rodar dentro do meu ambiente um equipamento que vem embarcado um software um sistema operacional eu preciso auditar mesmo que eu não tenha condição de fazê-lo agora eu quero ter o direito de fazê-lo e o decreto reza isso para as licitações constarem da abertura dos códigos e aí a gente pode contratar as universidades nós mesmos já buscamos parceria com a USP com a Santa Catarina também nós estamos fazendo convênio a Federal do Pará do Paraná enfim nós estamos buscando parceria com as universidades para buscar essa parceria com a academia para fazer essa auditoria e depois além do sistema operacional se cobra também software aplicações para o governo a gente também não tem acesso e não sabe qual o backdoor disso e a gente sabe que isso ocorre com frequência gente eu fiz uma migração em um ministério no Ministério da Agricultura que a gente corrigiu os problemas de manhã e à noite eles voltavam e aí a gente acionou a Polícia Federal e o cidadão que prestava serviço antes de casa ele fazia acesso e detonava tudo até a gente chamar o cara a polícia chamou para ter um papo com ele até para entender porque ele fazia isso falou que queria ajudar mas se estava atrapalhando ele ia parar de fazer aquilo então assim veja aí isso ocorre aqui imagina se não ocorre com interesse maior né aqui a gente pode agir lá fora a gente nem sabe o que está passando é o que disso deve uma caixa preta então assim o decreto também ele traz a comunicação para a gente usar um correio nosso aí a primeira pergunta e vocês tem condição de migrar tudo de uma vez a gente não precisa migrar tudo de uma vez o que a presidenta diz no decreto é que a gente faça uma migração é que a gente tenha esse intuito de migrar que tenha a ponte para algum lugar e não precisa ser o CEP que faz essa migração essa é a vantagem do software livre o exército contratou uma empresa poderia contratar a universidade está aberto o código não é nosso é o conhecimento público em favor da sociedade o que a gente quer é que isso seja implantado a gente tem um correio e que esse código seja aberto a gente saiba o que está acontecendo assim eu não não entro num parque de diversão em um brinquedo porque eu não tenho segurança naquilo morro de medo de morrer mas assim as pessoas não tem medo vou usar isso aqui na minha casa na sua casa tudo bem mas no governo não o dado não é teu o dado que trafega ali é do cidadão o que ocorre é que a gente não tem noção disso o estado não é dono do dado do cidadão ele toma conta assim essa política tem que ter realmente essa consideração bom gente são políticas de governo que a gente vem fazendo vem buscando não é fácil e esses eventos contribuem para isso porque aqui se discute abertamente e com conhecimento de causa até porque assim essa geração eu digo sempre que essa junção aí da nossa geração com essa geração mais nova está saindo muita coisa boa a gente tem buscado fazer isso o CERP tem investido bastante nesse conceito de termos colaboração e termos software aberto que a gente possa auditar e que a gente possa ter segurança naquilo que a gente usa gente nosso tempo já está meio estourado acho que uma pergunta ou duas uma pergunta boa tarde a pergunta é a seguinte se esse decreto ele se aplica também a estatais vou citar o caso da Petrobras especificamente por exemplo correio eletrônico que foi o foco no caso da presidenta da república eu acho que é uma boa solução eu até tive uma conversa com executivo da área de TI bem alto executivo da área de TI da Petrobras ele falou que o problema de utilizar uma uma ferramenta como o Expresso que ela não seria não teria capacidade para vazão para a quantidade de mensagem que a Petrobras utiliza e a Petrobras ela usa basicamente software proprietário principalmente eu queria saber então se tem alguma orientação também para empresas estatais obrigado tem sim o decreto ele tem orientação ele não faz uma obrigação mas ele orienta para o uso do software livre e o correio o expresso se eu entendi bem o que o senhor falou a vazão lá ele suporta sim até porque assim o essa é a vantagem do software livre se tem alguma coisa que tem que ser feito ele está aberto para se fazer juntar e fazer junto mas tem orientação sim ele fala de empresas públicas e de entidades públicas gente obrigado então eu queria convidar todo mundo para a reunião do CISL amanhã às 9 horas da manhã na sala 710 que vai ser durante toda a manhã quem quiser ir lá discutir um pouco mais fica à vontade quem quiser fazer mais perguntas conversar com a gente a gente vai estar aqui na porta para não atrasar a próxima atividade tem os canais de comunicação aí do comitê técnico de implementação de software livre www.softelive.gov.br e obrigado pela presença de todos e para quem está acompanhando a gente pela internet hommes mas mas a gente não é que a aí e o o bar do b b da a Tchau.